É, bora pra mais um vídeo que a situação aqui não pode parar não, é toda hora gravando, porque toda hora tem conteúdo. Dessa vez Gabriel vai até Fred pra meio que pedir perdão, sim, né, perdoar e ser perdoado. Bora ver esse momento junto, deixa aquele like, se inscreva no canal, depois a gente vai comentar sobre essa situação, tá bom? Bora lá então. Ele, porque assim como você quer ser perdoado, você tem que perdoar os outros que os outros te falam, então eu levei isso muito pra mim e eu quero te pedir perdão aqui se eu te magoei, se eu te ofendi, e eu não quero trazer esse bagulho pra mim, independente de estar aqui dentro ou aqui fora, aí fica a critério seu de... Vou te falar a verdade, não esperava essa atitude sua, me surpreendeu positivamente você me chamar pra poder... Bom, então tá aí, né, a gente viu essa situação aí, o Gabriel ele vai até o Fred, ele escuta o conselho que o cara de sapato falou pra ele, ele vai... Aí o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, vocês acham que isso tá sendo de forma... Eu não tô aqui falando, quando eu digo isso eu não tô julgando nada, tá, eu realmente quero saber a opinião de vocês. Quando ele chega no Fred e faz isso, ele está fazendo isso por conta do medo do cancelamento, né, muito mais por conta do medo, ou porque de maneira genuína ele percebeu, passou do ponto também com o Fred, assim como o Fred passou do ponto com ele. Esse é o negócio, sabe? Porque assim, tem gente que realmente fica mal quando briga com alguém e vai lá no outro dia e se resolve, entendeu? Mas aí, será que ele fez isso por conta disso mesmo, ou será que é porque ele tá na casa mais vigiada do Brasil e tá com medo de cancelamento? Eu faço esse questionamento aí pra vocês, deixa aqui nos comentários que é muito importante, não esquece de deixar o joinha também que ajuda demais, tá? É isso e até o próximo vídeo.